Apenas um peixe, olha só aqui... Apenas um peixe, olha só... Estão a nem a temer, olha. Estão a tentar comer. Agora está ocupado não é? Olha só, rapazes, rapazes. Apenas um peixe, é o que eles são? É a primeira vez que estou a ver um peixe. Apenas um peixe, fica... Isto é um peixe. Apenas uma peixe. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer, não vai morrer. 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 Não vai morrer.